Olá, hoje a gente vai jogar no Hardcore, velho, e eu tô começando uma nova série aqui, só que não é uma série normal não, uma série Hardcore, velho, uma série Hardcore mesmo, mano, não, e se você não se inscrever no canal durante 2 segundos, eu vou matar aquele lobo ali que tá embaixo, mas enfim, já vimos o Arun Guardi ali, se eu morrer pra ele, eu vou ficar bem triste, vamos começar aqui, é claro que não vai ter um antirventário, né, porque não tem por que ter um antirventário, sendo que a gente vai morrer e não vai regenerar, já pensou, mano, mas enfim, eu tô aqui com outro shader diferenciado, não é o shader mesmo que eu tava usando antes, é muito mais bonito, mentira, não é muito mais bonito não, é só natural, velho, nem sabia que tinha esse shader, velho cara, olha ali em cima, o sol com que ele tá bonito é a mesma coisa do outro, só que melhoradinho um pouco, um pouquinho, não sei por que, não sei por que mesmo, tá minha seta, minha seta não, meu negócio tá bugado, peraí cadê, mano, o sol? vou cortar aqui o vídeo pra pegar uma madeira velho, olha essa lava, velho, o que que é isso? que lava é essa, velho? tô jogando Minecraft mesmo? tô meio dano ainda, que bom vou fazer uma pá aqui não sei por que eu vou fazer uma pá tô ficando retardado agora ó, pá de madeira, velho, isso é muito boa, mano velho, tem diorito na hora que eu quero, não tem aí preda kame scubidu kame natudu shimuti shushibuji shiburubiru niburiburi numidubidu gostaram da música, velho? não sei se vocês gostaram deu pra ver no rosto de vocês pedindo piedade pedade de tão boa a música tem um idoso ah não, é muito bom não percebeu o que falou? diorito ame ou odeie isso não foi melhor assim ah não, vocês vão vir, olha lá eu acho todo bugado não, já tem uma lava aqui, velho eu acho que eu pus os shaders errados, beleza? eu acho não, tenho certeza mas eu pus outros shaders, eu acho tenho certeza não, eu acho mesmo não sei ame o scubidu ame o scubidu kame natudu are you mini mystery kame chubidu ibinadudu e eu precisei baixar um mod pra ter hardcore no caralho quase que eu caio, velho nossa, velho meu coração foi a milhão kame chubidu kame chubidu mano, será que aquela vila que eu nasci nela era a minha imaginação? não estou achando, velho kame chubidu ai, estou começando a ficar com fome velho do céu ah não, mano a vila, perdi a vila, velho boa, velho tá no hardcore mesmo, velho ah não, velho beleza achei a vila ah não, velho essa vila ah, velho essa não é a vila tentando tomar o menos do dano possível, velho bem, quando eu achar a vila real eu volto au já começou, velho toma dano velho quase que eu quase que eu me mato aqui, velho não tem tanto, né, mas tudo que der é pouco no hardcore mas é uma tomação de cu sem fim, né, mano pela velho, eu sobrevivi eu sobrevivi achei a vila vai, mano, eu tô com muito medo mais mala, mais mala corre pra aquela casa corre pra aquela casa não tem ovelhinha de merda mano, que vila ruim quer dizer agora eu não sei continua sendo ruim mas não tô ruim assim todo cuidado é pouco no hardcore só porque eu falei, né só porque eu falei não posso me ouvir nenhum momento né, mano veja onde tem mob eu não consigo dormir eu tô animadura logo, né, mano aonde? tive uma ideia Obrigado. Velho, onde a gente morre? Meu Deus, meu Deus. Não é só dormir, não é só dormir. Caralho. Meu Deus, que susto. O que foi que aconteceu, velho? O que acabou de acontecer, velho? Alguém me explica. Puta merda, velho. O que acabou de acontecer? Me explica, por favor. Tô vivo por milagre, né, mano? Ah, só essa que não faltava. Velho. É uma automação de cu sem fim, né, mano? Que susto. Não vamos mexer com ele, não, ainda. Depois a gente mata ele. Planejando a morte dele. Mano. Fazer que nem eu fiz na minha série. Eu vou fazer pão. Na minha série não, porque essa também é minha série. Mas vocês entenderam. Na minha série não vai. E por último, eu vou matar aquele arrombado daquele Erangora. Ai, torçam pela minha vida, mano. Torçam pela minha vida, velho. Torçam pela minha vida. Se vocês torceram contra mim, eu vou ficar brava. Vamos ver se tem como ele subir aqui, velho. Acho que não tem não, velho. Por favor, que seja verdade. Não. Tereza, 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 tereza. Tereza, 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 tereza. Beleza, deu. Mas esse foi o vídeo do Hardcore, vou, foi, fui, tchau No próximo episódio vai acontecer alguma coisa